Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial e hoje vou fazer o tutorial da maquilhagem que eu pus aqui no Instagram. Foi uma maquilhagem super simples com tons castanhos, tons brilhantes e um eyeliner esfumado, portanto eyeliner esfumado com sombra e houve muita gente a responder-me a esta foto e a pedir-me para fazer um tutorial. Portanto, aqui estou eu hoje para responder aos vossos pedidos. Hoje vamos fazer esta maquilhagem, que é a maquilhagem do Luca, obviamente, e isto não tem nada de saber, portanto se quiserem ver como é que é esta maquilhagem, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, eu vou começar pelos olhos, no entanto vou deixar o meu primer a absorver, portanto na pele, enquanto eu estiver a fazer os olhos, única e exclusivamente porque neste caso os olhos têm glitter e na verdade o que interessa mais é os olhos, portanto vamos fazer os olhos. Vou deixar na minha pele a absorver o primer que vou usar no meu rosto, que é o da Too Faced e é o Hangover RX. Este é um dos 20 produtos que eu mostrei no meu vídeo de 20 produtos que eu queria acabar em 2020 e está mesmo a chegar ao fim, portanto eu vou aplicar no meu rosto e depois vou pôr primer de olhos, vou pôr este da Milani e vamos saltar logo, muito rapidamente, para os olhos. Ora então, o look da foto era um look com eyeliner esfumado que foi, basicamente era o centro, vai dar a atenção do look, porque o resto do look na verdade era super simples e o próprio do eyeliner esfumado também é super simples. Tudo o que eu usei para este look foi uma sombra estrela, obviamente com purpurinas, que é da Urban Decay, que é, esta não há nada igual, é uma sombra muito bonita, no entanto vocês podem até, em vez de pôr os brilhos, portanto podem usar uma cor de mate e usar só o eyeliner esfumado sem os brilhantezinhos, só podem usar o vosso tipo de brilhante, o vocês quiserem, se não quiserem usar esta sombra. Eu usei para os brilhantes a Moondust Eyeshadow da Urban Decay, que é o tom Space Cowboy, que é, bem, eu já falei dela aqui no canal muitas vezes e já muita gente falou desta sombra, porque é uma sombra com uns brilhantes molhados muito, muito bonitos e muito característico, que acho que só esta sombra, eu não percebo porque a minha câmera não está a focar, mas pronto, só esta sombra é que tem, lá está, só esta sombra é que tem este aspecto, pronto, qualquer eyeliner preto que vocês tenham à mão, eu utilizei este da Body Flamme, que é um gel eye, convencer um lápis cremoso, portanto qualquer lápis que se chame gel ou creamy, dá. E eu usei a minha paleta, portanto para as sombras de arcada e para esfumar com o eyeliner, portanto o lápis, usei a minha Tati Beauty Texture Neutral, no entanto os tons que eu usei, são tons muito normais, usei pretos e dois castanhos neutros mates, não tenho grande ciência estas cores que eu usei, portanto vocês podem obviamente encontrar estas cores, portanto eu usei esta, esta, esta e esta, portanto isto vocês conseguem encontrar em qualquer paleta, nas Naked, sombras individuais, o que vocês tiverem, ok? Com o Sud Matte, portanto esta mais clarinha, aqui, vamos aplicar esta sombra na nossa arcada. Hora da seguida, vamos então pegar num pincel mais de precisão, daqueles pequeninos mais achatados, quer dizer, eu prefiro estes, vocês usem o que acharem melhor, e eu vou pegar nos outros dois castanhos, então, mais escuros, portanto estes dois aqui, podem usar só um obviamente, eu usei estes dois porque achei que, portanto, o mais claro, era um bocadinho mais quente e era algo que eu queria, portanto, no look, portanto, eu vou misturar os dois e nós vamos aplicar isto no canto externo. Ora, já temos, portanto, simples a base, entre aspas, do próprio olho, depois vamos pegar no nosso lápis preto. O que é que vamos fazer? Vamos fazer um eyeliner com este lápis, mas vamos tentar que fique fininho, não é preciso terem grande precisão porque isto vai ser tudo esborratado com sombra, ok? Não é preciso ser direitinho, completamente, só precisam que seja mais grosso, obviamente, no canto externo e mais fininho no canto externo, ok? Tentarem mesmo que, do meio do olho até o início, seja mesmo só uma linha muito fininha, porque, obviamente, nós vamos, ao esbater com sombra, vamos engrossar isto e não é, pronto, não era esse o look, entre aspas. A linha mais fininha possível, só mesmo de marcar aqui a linha das pestanas, a maia começa a engrossar e depois aqui, vamos literalmente desenhar um eyeliner aqui para fora. Estiquem-no, não estiquem muito porque a ponta não vai ser desenhada com o lápis, vai ser com o pincel e não é preciso ficar também muito preciso porque isto depois com a sombra e com o pincel por cima fica logo outra coisa, pronto. Até pode ficar assim uma coisa muito esquisita, não sei se estão a perceber, pronto. Temos é que trabalhar rápido para estes lápis não se fixarem logo e vamos pegar assim num pincel, pode ser por exemplo este, assim os mais cortados e vamos pegar na sombra preta, eu no caso vou utilizar esta da Tati porque é a respeito a pegar e vamos começar a tirar o excesso, o preto, muito importante, em qualquer sombra, mas o preto principalmente, tirar o excesso e vamos começar a primeiro estampar para tirar mesmo o excesso do pincel e depois começamos a esbater, quase que a rastar este lápis e aqui sim podem começar a engrossar Agora, para endireitar aqui, vão com mesmo daqueles cortados com mais precisão ou até destes assim bicudes, sabem? Eu por acaso prefiro os cortados, honestamente, portanto eu vou pegar num dos cortados olha, vou pegar até neste assim pequenino, este é de quem disse bernice, assim, está a ver? E agora aqui sim, aqui é que vamos alongar Agora, o grande truque, portanto vocês já viram que eu já estou aqui, entre aspas, com a maquilhagem essencial posta depois é só acrescentar a sombra da Urban Decay no canto interno, que eu já vou fazer isso, aliás posso fazer isso já portanto canto interno e na parte inicial da pálpebra, eu gosto de usar esta sombra com o meu dedito tentei não pôr por cima do eyeliner, ok? E agora o grande truque, para isto ficar mega fininho, como se via na própria foto é pegar num cotonente, água micelar, por favor não usarem, eu vou usar esta da Sephora por favor não usarem daquelas bifásicas, eu adoro essas águas, mas é para desmaquilhar mesmo, ok? Se aqui vamos pôr óleo nesta zona dos olhos, o óleo tem a tendência para escorrer, digamos assim portanto facilmente o óleo vai escorrer por esta zona toda e vai nos estragar a maquilhagem toda uma destas que vocês limpam e rapidamente seca, portanto aqui é que nós vamos cortar o que desceu e que não ficou preciso e é aqui que vamos afinar a nossa linha portanto com a zona mais úmida do cotonete e depois passamos logo a seguir com a seca para secar super fininho, super sharp, mega cortante e já agora aproveitam com a zona que está molhada e podem levar esta zona de baixo dos olhos para tirar o excesso de sombra que possa ter caído por esta zona cai sempre um bocadinho, estão a ver, o cotonete não está propriamente a polim portanto cai sempre qualquer coisa e that's it, não tinha nada que saber se calhar vou fazer o mesmo do outro lado e depois ponho máscara de pestanas vou usar esta máscara de pestanas da MAC e vou pôr umas pestanas falsas que são muito simples por acaso, estas nem são da M.O.I. Spies ainda nada são daquelas mesmo estilo, estilo as nossas pestanas, sabe? muito simples, por acaso não sei qual é que é o número destas estas são da MAC também, eu vou pôr o número na caixa de descrição portanto, vou fazer igual deste lado, vou pôr a máscara de pestanas e as pestanas falsas vou fazer as perancelhas também, com o meu Benefit Gimme Brow e depois sim, vamos passar para o rosto ora bem, então agora com as sobrancelhas terminadas e os olhos terminados de certo parte de baixo, vou fazer o meu rosto muito rapidamente vou-vos dizer que produtos é que eu estava a usar se eu quiser, portanto, uma cobertura muito mais pesada ou muito mais leve do que o meu costume, que é uma média, vá e eu uso técnicas diferentes, no caso não foi nada de extraordinário como base eu utilizei a EX1 Invisiwear Liquid Foundation o meu é no tom 6.0 esta base é bastante escura mas eu também estou com alto bronzeador por acaso não sei se a base não está uniquinho de nada mais escura mas também se tiver não é muito o correitor que eu usei foi o da Makeup Forever Ultra HD este aqui é o antigo eu utilizei-o porque estou a tentar acabar com ele no meu vídeo de 20 produtos que vou terminar falei-te sobre isso, para fixar usei o Poudre Libre Universal da Chanel com bronzer, utilizei também um dos 20 produtos que estou a tentar terminar Nars Laguna e depois, por fim, para terminar o rosto usei o Laura Geller Baked Swirl Gelado no tom Gilded Honey que é um iluminador que o meu está a cair portanto, eu tenho que lhe pôr aqui o dedito para ele não cair mas é um dourado lindo, refletivo super bonito é um mini, o blush que eu utilizei da MAC foi o Lovejoy Mineralize que é só o meu blush favorito de sempre pronto, vou fazer o rosto assim, vou acelerar vocês já sabem como é que é a minha técnica, não muda muito e vamos entretanto acabar os olhos e pôr o batom vou acelerar aqui o processo já acabamos o resto dos olhos e aí e aí a Ok, já temos a pele feita, então para terminar este look eu vou aplicar os castanhos escuros na linha das pestanas inferiores, portanto os dois castanhos, vou aplicá-los em toda a linha inferior das pestanas. Depois podem ir com o pincel da arcada outra vez e usar a cor da arcada, aquele castanho mais clarinho e esbater com este castanho mais escuro. Depois uma coisa que eu fiz que acho que dá bastante definição ao look é ir com os restos, não pôr mais preto. O pincel este cortado que tem o preto, irem aqui à zona das pestanas inferiores e só mesmo no cantinho externo, estamparem aqui um bocadinho do preto, quase como se viesse desta eyeliner, como se este eyeliner quase que se unisse aqui um bocadinho no canto das pestanas inferiores. Portanto, vocês vão pegar, eu também vou chegar mais para cima e vão arrastar como se viesse do eyeliner de cima. Aqui só um bocadinho para as pestanas inferiores. Imaginem, se dividir o olho em três é só na terceira parte do olho, assim, só. Muito suave. Estão a ver que dá logo uma definição diferente. Eu pelo menos acho que dá logo uma definição bem diferente. Vou iluminar o arco da sobrancelha com o iluminador que usei no rosto e vou pôr a Space Cowboy, portanto, dos brilhantes que aposentou da pálpebra. Vou pô-la no canto interno do olho e aqui nesta zona de baixo. Portanto, aqui sim eu vou utilizar um pincel, pegando um pincel daqueles estilo lápis e vou pôr, então, o Space Cowboy com os brilhantes aqui e aqui. O batom que eu estava a usar? Estava a usar o Whirl da MAC, que é um acabamento de mate e é um acastanhado estilo anos 90. Vou aplicá-lo mesmo assim diretamente da barra nos meus lábios. Sabe o que mais? Eu estava a aplicar o batom e acabei de me perceber que eu não estava a utilizar este batom. Sabe o que é que é pior? É que eu acho que fiz exatamente isto quando estava a fazer o look. Comecei a pôr este batom e depois substituí pelo outro porque achei que ficava melhor. E eu agora estava a aplicar e a pensar, eu não pus este batom, mas não, não pus não, vou buscar o batom que eu pus. Persistência da MAC, foi este sem dúvida absoluta. Opa, que preguiço. Tenho a mesma ideia que no dia em que fizeste a maquilhagem pela primeira vez, portanto no dia em que tirei a foto, tenho a ideia que fiz exatamente esta mesma coisa, exatamente da tua sede. Não é que eles sejam muito diferentes, mas o persistência é bem mais acastanhado. E pronto, este vídeo, espero que tenham gostado. Como veem, a maquilhagem não tem assim nada de grande ciência. É uma coisa até muito fácil e que vocês conseguem fazer com os vossos produtos de casa. Não precisam ter esta paleta específica. Óbvio que para ter este efeito de purpurinas têm que ter este brilhante da Urban Decay, mas quer dizer, podem fazer assim os brilhantes ou podem fazer com os vossos brilhantes. Parece que tem muita ciência, mas é pequenos truques. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.